O que significa mais uma casa da mulher brasileira para a mulher brasileira, para a Brasília, com a avaliação da senhora, essa nova casa? Olha, para mim significa, primeira questão, a continuidade de uma política pública de Estado, que é o programa Viver Sem Violência, onde a construção de uma casa da mulher brasileira em cada capital do país é o carro-chefe. Então, nós já inauguramos em fevereiro a de Campo Grande, agora a Brasília, que está maravilhosa. No segundo semestre inauguraremos São Luís, Fortaleza, Salvador e Curitiba. Então, é um programa que veio para ficar e tem continuidade. E a minha expectativa é que a partir de amanhã, com a inauguração hoje, as portas da Casa da Mulher Brasileira em Brasília se abrirão para as mulheres do DF e território e eu tenho certeza que os números, a estatística mudará para baixo, cairá as estatísticas de violência contra as mulheres, porque as mulheres serão muito bem atendidas. Ministra, e esses cortes na economia, esses ajustes que a presidenta fez, vai ter algum impacto no programa da sua pasta? Não. Na parte de investimento nenhum, as casas previstas para construção, execução, o previsto em execução para esse ano está garantido, tanto para as casas como para as zonas, para os centros de fronteira, nas áreas de fronteiras secas. E para a central de atendimento, diz que 180. É evidente que tivemos cortes, tivemos cortes no custeio, mas nós soubemos fazer a divisão dos pães e os programas prioritários nossos não foram e não serão e a presidenta Dilma de maneira nenhuma deixaria que fossem afetadas. Essa casa, qual a capacidade de acolhimento que ela terá? Olha, essa casa nós gastamos em termos de investimento financeiro 22 milhões, que é com a execução, a equipagem dela toda e a manutenção por dois anos. Isso o governo federal. Temos a parceria com o DF, com o sistema de justiça, segurança por ministério público, defensoria. A capacidade dela é atender 250 mulheres dia. Mas pelos dados que nós já temos de Campo Grande, a capacidade ficou maior. E de Campo Grande, de fevereiro até agora, nós tivemos uma média de 9.500 atendimentos, sendo que destes atendimentos, quase 3.000 só de mulheres em situação de violência e 943 medidas protetivas só na vara, na terceira vara especializada, que fica dentro da casa. Campo Grande tem três varas. Você imagina que gargalo que é. E tivemos 358 agressores presos só nessa vara. Então, a estatística está mudando, porque as mulheres encontram aquela arquitetura maravilhosa. e encontram uma equipe absolutamente integrada, absolutamente capacitada, sensível, humana, respeitosa para atender, a mulher se sente em casa, porque ela tem lugar para deixar suas crianças, tem lugar para ficar até a medida protetiva ser expedida. E tem a central de atendimento, de transporte, que leva as mulheres, se precisar, para os hospitais ou para a IML. Então, assim, o acesso acabou com a via cruz que a mulher tinha em busca dos serviços para o enfrentamento à violência. Então, nós, na casa, acolhemos, cuidamos, promovemos a cidadania das mulheres e contribuímos com a libertação dela do ciclo da violência. Ministra, como é que está sendo a escolha para a inauguração dessas casas? É onde tem um número maior de agressão? Como é que está sendo a escolha de inauguração? Olha, a escolha está sendo, infelizmente, é muito simples. É a empresa que andou mais rápido e acabou a obra mais rápido. Por exemplo, o estado mais violento é Vitória. Começou a obra, é Espírito Santo. A obra de Vitória era uma reforma de um prédio, começou, aí a firma, a empresa não deu conta e tivemos que fazer também um laudo estrutural para ver as condições do prédio. E agora que nós estamos retomando. Curitiba é a terceira capital, mas só vai inaugurar no segundo semestre. Agora, Campo Grande e aqui são os estados que têm maior denúncia no 180. Então, de qualquer maneira, está atendendo uma demanda da sociedade. Ministra, de que forma é que a Lei Maria da Penha tem contribuído para o enfrentamento da violência contra a mulher? Ela é fundamental. Então, porque se não tivéssemos a Lei Maria da Penha, nós ainda teríamos aquela lei absurda, lamentável, de distribuição de cesta básica como pena para os agressores. A Lei Maria da Penha tem diretrizes, define que todos os serviços para o enfrentamento da violência têm que estar no mesmo espaço físico. Então, nós estamos cumprindo a lei. E a Lei Maria da Penha também diz que teríamos que tipificar o crime contra as mulheres, por elas serem mulheres, como crime hediondo. O Congresso votou, a Presidenta sancionou, dia 13 de março, e hoje o Brasil é o 16º país da América Latina e Caribe que tem o crime contra as mulheres no Código Penal, tipificado como crime hediondo. Não mais estamos dentro dos homicídios. Então, a pena agora é de 12 a 30 anos, agravada em diferentes situações. Ministra, eu queria que a senhora fizesse uma avaliação desses novos direitos do empregado doméstico que foi sancionado. Eu queria que a senhora avaliaça, o que é que isso é importante? Eu acho fundamental. Acho que nós demos o passo definitivo. porque o primeiro passo foi quando a PEC foi aprovada e sancionada no Congresso, foi aprovada no Congresso Nacional, votada, discutida e aprovada no Congresso Nacional. E agora, com a sanção da regulamentação dos direitos que precisavam ser regulamentados, nós demos o passo definitivo para acabar com o trabalho escravo. A coisa horrorosa que era você ter dentro da sua casa uma trabalhadora doméstica que tinha um regime de escravidão. Então, nós acabamos com isso. Eu parabenizo o movimento de trabalhadoras domésticas, seja associação, seja sindicato. Parabenizo as parlamentares, senadoras, homens e mulheres que votaram conosco, estiveram conosco e votaram no ano passado. E parabenizo a presidenta Dilma Rousseff por sancionar a regulamentação da lei, que é um dos únicos países que tem uma lei que iguala os direitos das trabalhadoras domésticas aos direitos de todos os demais trabalhadores na CLT. A senhora fala em regime de escravidão, é um tema forte, né, menina? É forte, mas é. Você ter uma trabalhadora em casa que não tem horário de trabalho, que tinha que viajar, que viajava com a família, que trabalhava à noite e que trabalhava com todos os produtos tóxicos, sem segurança nenhuma, que não tinha FGTS, que não tinha carteira assinada, que não tinha direito às férias regulamentares. O que é isso? Isso é o trabalho escravo dentro da sua própria casa. Para que outra mulher pudesse sair para trabalhar, você tinha que submeter uma outra sem nenhuma garantia, trabalhista nenhuma. Isso é trabalho escravo. Então, nós demos o passo definitivo para romper com essa escravidão. E aí, nós temos o passo definitivo para romper com essa escravidão. E aí, nós temos o passo definitivo para romper com essa escravidão.